Ó, tá vendo que eu falei que aqui eu ia produzir um degrau? Olha isso aqui, ó, é um degrau, né? Se eu olhar por aqui, ó, olha lá, é um degrau aqui, ó, isso aqui vai impactar placa bacteriana, vai enroscar o fio dental, eu já produzi isso colocando a resina. Depois que eu já fiz o degrau colocando a resina, vai ser muito mais difícil eu dar acabamento nisso daqui, porque é mais difícil chegar com a broca, com a lixinha, aí você vai apanhar muito. Aqui, ó, eu fiz a inclinação e qual dica eu quero dar pra vocês? Vocês vão colocar a tira de poliéster aqui, ó, e é aquela técnica de puxar a tira de poliéster pra você refinar, né, colocar a resina na proximal e deixar ela redondinha a proximal do dente, ó. O que que você vai fazer? Pôs a matriz de poliéster, agora você vai colocar um pouquinho de resina aqui na palatina, ó, vai pressionar na região da proximal aqui, ó, e depois você vai puxar, ó, eu vou apertar a matriz aqui na palatina, ó, empurro, seguro na palatina e vou puxar a matriz pra cá, ó. Só que eu preciso puxar, ó, só que eu preciso puxar deixando essa parte da matriz grudadinha na cervical, ó, então eu vou puxar, ó, por quê? Conforme eu puxei, ó, viu o que aconteceu, ó, ó lá, ó, fez a proximal bonitinha eu puxando a matriz.